Vamo começar a votarinha Aham, aham, aham Vamo começar a zaga noge Vamo começar a zaga noge Vamo começar a zaga noge Pili pili pique madeirinho Piquezim, piquezim Essa menina é mão tarada Ela quer sentir a minha pegada Quer sentar na minha vara Essa menina é jupirada Ela senta no pau, quica no pau Elas tão vindo de longe Pra matar de diversão Cã cara, nada Bucetinha de setinhas Bucetinha de milhão Cã cara, nada Sacr stata no pau Quer peitin, quer bucetinha Quer peitin, quer bucetia Quer peitin, quer bucetia Quer peitin, quer bucetia Vamos começar a votaria Vamos começar a zaganagem Vamos começar a zaganagem Vamos começar a zaganagem Felipe, que maneirinho Piquezinho, piquezcoa Toma, toma Essa menina é montarada Quer sentir a minha pegada Quer sentar na minha vara Essa menina é jupirada Ela senta no pau Quica no pau Ela estão vindo de longe Pra matar de diversão Bucetinha cara Bucetinha de setinha Bucetinha de milhão Quica no pau Senta no pau Quer peitinha, quer bucetinha Quer peitinha, quer bucetinha Quer peitinha, quer bucetinha Quer peitinha, quer bucetinha Dizinha de mito Bucetinha de mito Obrigado.